Previsto para terminar ontem, o prazo para renegociar dívidas do FIES foi prorrogado para outubro. Agora, os estudantes têm até o dia 10 de outubro para regularizar as dívidas em atraso. Os débitos com o FIES poderão ser parcelados por pelo menos 48 meses. Até abril só era possível o pagamento à vista. Os estudantes interessados devem procurar a instituição bancária onde o contrato foi assinado. O valor da parcela a ser renegociada não pode ser inferior a R$ 200. E há ainda a parcela de entrada, de 10% da dívida ou R$ 1.000, o que tiver maior valor. Podem pedir a renegociação os estudantes que assinaram os contratos com o FIES até o segundo semestre de 2017, com parcelas atrasadas em no mínimo 90 dias e que não estejam na Justiça.